Dá-nos histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Ai, Gigi Se soubesse do bem que eu te quero O mundo seria Gigi Lindo Gigi Lindo Gigi Ai, Gigi Se um dia você, por favor, me levará contigo Gigi Lindo Gigi Olha Gigi E essa voz te cheiria Onde vai? Eu não sei A minha vida inteira Esperei Esperei Pra você Gigi Que essa coisa mais linda que existe E você não existe Gigi 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 Amém. 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 Amém.